Oi, gente! Hoje eu vim falar sobre mais uma lei que leva nome de pessoas, sobre a lei, é o projeto de lei, né, ainda não foi aprovado, de Fabiane de Jesus. Bom, não sei se vocês vão recordar desse caso, aconteceu dia 3 de maio de 2014, no Guarujá, em São Paulo. Uma mulher foi linchada por moradores após confundi-la num retrato falado que saiu nas redes sociais de uma suposta mulher que estava pegando, roubando crianças, né, sequestrando crianças para fazer magia negra. Após as agressões, ela foi levada, até teve vídeo disso, ela foi levada para o hospital, mas ela não resistiu. Dois dias depois, ela chegou a falecer. No 13 de maio de 2014, o advogado da família foi a uma entrevista e disse que o deputado Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, ia entrar com a proposta de lei Fabiane de Jesus. Qual seria o pedido que acrescentasse, no artigo 308 do Código Penal, o 308-A, que falaria o quê? Que criar, divulgar, compartilhar, por qualquer meio de comunicação social, a terceiros, informação notícia falsa, o famoso fake news, que possa modificar ou desvirtuar a verdade sobre a pessoa física ou jurídica que afeta interesse público relevante. A pena é de reclusão de dois a quatro anos e multa. No parágrafo primeiro, se o agente pratica a conduta prevista no caput, no caput é o artigo, o primeiro parágrafo, valendo se da internet, de redes sociais ou qualquer outro meio que facilite a disseminação de informação notícia falsa. O parágrafo segundo, a pena aumentará de dois terços se o agente divulgar informação notícia falsa, visando a obtenção de vantagem. Então, o que acontece? Isso é um projeto de lei, tem que ser aprovado. Eu estava procurando aqui, até 2018 entraram com mais o pedido, porém ainda não foi aceito. Essa foi a primeira vítima fatal do famoso fake news. Então, gente, é uma mensagem muito importante isso. A gente tem que tomar muito cuidado. Ela era uma mãe de família, ela deixou filhos e ela foi brutalmente assassinada por conta de uma fake news. As pessoas viram um retrato falado na internet, olharam lá na rua, acharam que era ela e agrediram. Até a morte. Beleza? Eu fico por aqui. Espero que vocês gostem, curtam, compartilhem e sigam aí a página. Beleza? Beijão! Beleza? Beleza?